Mas como eu dizia, ele é Danino e ele é Lilian. E eles foram apresentados por uma amiga comum, o namoro começou ligeiro. E o sapeca é tão rápido, sapecaram tão rápido, tão rápido, que em três meses já estão sapecando junto. Estão morando. E vai tudo muito bem, muito bem. Só que ele está saindo da linha e toda hora vai beber com os amigos. E nesse dia, ele foi beber. Ela está em casa, o varal arrebenta, ela tem que pendurar a roupa. Ela vai lá e pede para o marido voltar para casa, para ajudar ele a ficar nervoso. Grita com ela, volta, e aí diz assim, vou levar uns tiragostos para os meus amigos. Ela disse, mas não tem nem comida em casa, você vai levar o pouco para os teus amigos. A discussão comeu, solta. Lilian disse, não, não faz bagunça em casa, não. Ele entrou e sapecou a moça. E ela ficou bem machucada, olha lá. E aí, ela recebe alta. E ela toma coragem. Vai fazer um boletim de ocorrência. Aí ele liga. E ela, e pede para ela esquecer o que aconteceu. Ela, você me bateu já várias vezes, eu vou te denunciar. Sabe o que acontece? Ele está sendo procurado, foragido e a continua ameaçando. Põe no cidade. Uma mulher cansada de tanto sofrimento. Lilian, aos 28 anos, tinha depositado a esperança de ser feliz no casamento nas mãos de Danilo, de 26. O relacionamento durou cerca de um ano. Só que aí eu fui pegando o medo dele, porque quando ele está atacado, ele é muito nervoso. Ele vai para cima e ele não quer saber. O tempo da relação foi suficiente para Lilian decidir tatuar o nome do homem que ela imaginava que seria um grande amor. Ao contrário da dedicação da companheira, Danilo marcou mais do que a pele da mulher, com muita violência e agressões. Nessas fotografias, os registros dos vários ferimentos por todo o corpo e rosto. Danilo agora vai responder pelos crimes de lesão corporal, violência doméstica e ameaça. No dia da última agressão, era um sábado. A Lilian estava estendendo as roupas no varal e o marido tinha saído para ir até a rua, onde encontrou com os amigos e estava bebendo. Só que o varal arrebentou e a Lilian precisou ir até a rua chamar o marido para que ele pudesse ajudá-la. Quando ele entrou em casa, o tom de violência na voz, a Lilian já percebeu que algo ruim pudesse acontecer. Quando ela ouviu que o marido disse para os amigos que voltaria com um tiragosto, com um prato de aperitivo que ele ia preparar, ela questionou o marido sobre aquela situação. Os dois, já desempregados há bastante tempo, praticamente faltava já o alimento para eles e ele prometia levar aperitivo na rua. Aquele foi só o começo da discussão. Em seguida, a Lilian voltou aqui para a pia, ela estava lavando a louça e começou a ser muito agredida pelo Danilo, a ponto dele perceber que era grave a situação e correr. Ela pediu ajuda para dois amigos. Foi para a casa dos pais dela e foi o pai da Lilian que a levou para o hospital. Aí eu não atendi as duas primeiras vezes, eu falei para o rapaz, ele está me ligando. Aí ele falou assim, como que ele tem coragem de te ligar? Aí eu falei, sei que ele disse que tem que conversar comigo. Aí ele falou assim, não, não atende o policial que tirou as fotos de mim. Aí quando eu cheguei em casa, ele continua me ligando, aí minha irmã falou, atende para ver o que ele quer. Aí foi na hora que ele falou. A gente tinha que conversar, as coisas não tinham resolvido daquele jeito, ele precisava conversar comigo. O medo e a tensão sempre rondaram o casamento de Lilian e Danilo. E olha que o genro nunca agradou a sogra. Falei para mim, você não presta. Como é que a senhora sabe que eu não presta? Falei, ah, meu filho, pelo papelão que você fez, você não foi honesta. A Lilian e o Danilo se conheceram por intermédio de uma amiga em comum. O namoro foi rápido, cerca de três meses aproximadamente, eles decidiram se casar. A primeira casa que eles moraram foi essa aqui. Um filho dele, de outro relacionamento, com oito anos, passou a morar com o casal. E o filho dela, de sete anos, também. Mesmo com duas crianças dentro do lar, a violência passou a ser uma espécie de rotina na vida da família. Só que no começo, a Lilian tinha medo de denunciar. E tinha também vergonha. Eu falava para ele que eu não ia deixar assim, que eu ia denunciar ele. Aí ele falava assim, você não tem coragem, porque você gosta de mim. A mãe da vítima lembra que a filha, antes de Danilo, era costureira. Tinha sonhos de estudar e ter um futuro melhor para o filho. Depois dele, foi só sofrimento. Ela lembra ainda que tentou alertar Lilian. Ela estava com medo de vir aqui, porque ela sabe que eu e o pai, nós pegamos duro com ela. Sempre pegamos duro com ela. Lilian foi hospitalizada. Quando teve alta do hospital, ela passou por exame de corpo de delito, foi ouvida. Quando ela veio até a delegacia para prestar depoimento e contava tudo o que ela tinha sofrido, a violência extrema que ela vivia com o Danilo, o telefone celular dela tocou. Era o Danilo. Pedia que ela esquecesse o que ele considerava uma bobagem. Ela disse que não, que daquela vez tinha criado coragem, queria ir até o fim com a denúncia, pois não queria mais o relacionamento com ele. Danilo, que tinha fugido para casa da mãe dele, depois disso não foi mais encontrado no bairro onde morava. A Lilian saiu daqui da delegacia com uma única certeza, o desejo de uma vida nova. Eu quero uma vida melhor para mim, para o meu filho, porque antes de eu conhecer ele, eu trabalhava, eu era independente. Eu larguei tudo por causa dele e minha vida só virou um inferno. Depois do último telefonema que Danilo fez para a Lilian, o paradeiro dele agora é desconhecido. Motivo ainda maior de medo para a Lilian, o filho e a mãe da vítima, que teme por toda a família. Eu só queria assim, que ele não rodeasse mais a minha família e esquecesse ela para sempre. Esquecesse que ela existisse na vida dele. Deixasse ela viver a vida dela em paz e ele que seguisse a vida dele em paz também. Ele falava, ele falava assim, que se eu ficar com alguém ele me mata, que eu não sei do que ele é capaz de fazer. Eu não conheço ele realmente, ele fala assim. E você acha que realmente você não conhece? Não. Não, porque eu sei que ele é capaz de fazer muita coisa agora. Não, porque ele é parceiro. Obrigado.